Vamos com a história da Angélica. Por que mataram a Angélica? O que aconteceu ali? Ontem nós mostramos aqui no Cidade Alerta o caso dessa mulher que foi morta e enterrada em um chiqueiro no Flores do Campo. A vítima, Angélica Clemente de Souza. A delegacia de homicídios começou a investigar o caso e nós temos novas informações. Reportagem. A polícia ainda tem poucas informações do que teria motivado o assassinato de Angélica Clemente de Souza. Uma das suspeitas é de que ela pode ter sido morta a mando de uma mulher de um traficante do bairro, também morto em confronto com a polícia militar. O corpo dela foi encontrado em um chiqueiro de porcos nos fundos do conjunto Flores do Campo, na zona norte de Longrina. Durante a semana a polícia militar estava recebendo diversas denúncias de que havia um corpo de uma mulher enterrado ali no residencial Flores do Campo. Devido a falta de informações, de precisão de pontos específicos, a polícia militar não estava encontrando esse corpo. Finalmente, a irmã da vítima recebeu informações e foi até um local indicado. Lá ela acabou encontrando o corpo de uma mulher enterrada. Os investigadores da delegacia de homicídios não conseguiram identificar marcas de violência. Angélica estava desaparecida desde a semana passada. Após o desaparecimento da Angélica, a família fez o botinho de ocorrência e começaram a chegar informações que ela poderia ter sido assassinada e enterrada no Flores do Campo. Só que ali é uma área ampla, nós já fizemos buscas ali, nós conhecemos bem aquela região ali, então é uma área ampla. Nós estávamos tentando delimitar um local mais específico de busca. E chegou uma informação ainda ontem, na quarta-feira, que o corpo está aí no chiqueiro do vulgo Vitinho, esse indivíduo que acabou sendo morto um tempo atrás aqui, durante uma abordagem de policiais e militares do choque ali. Os familiares de Angélica afirmam que ela não teria nenhuma ligação com a criminalidade, mas a Polícia Civil não descarta a possibilidade de bastante gente estar envolvida neste assassinato. No mínimo você vai ter duas pessoas para poder carregar o corpo, fazer o buraco e enterrar ali. Eles enterram para tentar dificultar a investigação, porque como a Polícia Civil, através de homicídios, tem uma atuação bem incisiva sobre os crimes de homicídios, eles acabam tentando que o fato não chegue ao conhecimento, porque a melhor solução para eles é o fato de não chegar ao conhecimento. Mas a partir do momento, mesmo que o corpo estiver enterrado e chegar ao conhecimento da Polícia Civil, nós abrimos a enquete e vamos para cima para poder fazer toda a parte de investigação e responsabilizar os autores. Segundo informações, essa mulher estava envolvida com criminosos e ela teria sido vítima de uma punição. Agora, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão trabalhando juntas para levantar informações mais precisas e levantar também quem são os responsáveis por esse crime. O patrulhamento está sendo reforçado na área, tendo em vista, aqui temos informações, de que novos crimes poderão acontecer. Nós já encontramos corpos enterrados naquela região ou abandonados ali, mas por ser mulher nós trabalhamos com outra linha de investigação. Então, sai um pouco daquele padrão de questão de tráfico, questão de abuso sexual, que às vezes acontece por ali, nesse caso específico ainda está aberta a linha de investigação.